Tô esperando meu maridinho lindo vir chegar, porque agora ele é o novo prefeito da cidade. Tem coisa melhor? Não tem não. Espera ela aqui chegar, né? Chegou. Chegou meu maridinho lindo, me dá um abraço. Calma, 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 calma. É porque são tantos eleitores que eu esqueço... Quem é minha senhora? Que eleitora o quê, meu filho? Você tá tirando da minha cara, só pode? Calma, calma. Eu sou sua esposa, que eleitora que nada? Como assim? Você não tá me reconhecendo, não é? Não, qual é o seu nome? Agora, agora deu o jacho mesmo. Eu sou a tua esposa. Não tô lembrado de ter esposa, não. Porque, olha, eu ganhei a eleição aí, né? Agora eu sou o novo prefeito da cidade, né? Agora quem vai comandar a cidade vai ser eu. Lá de Amsterdã, né? Mas, enfim, eu não tô lembrado de ter esposa, não. Tá entendendo? Eu lembro muito bem que eu moro aqui nessa casa, né? Só que eu lembro que eu moro sozinho. Eu não lembro de esposa. Como é que é a história e nós moramos juntos aqui nessa casa, meu filho? Eu e tu? Sim, tu e eu, eu e tu. Não, eu já tô vendo o que é isso aqui. Isso aqui é a oposição. A oposição querendo denigrir a minha imagem. Mas não vai denigrir de jeito nenhum. Eu não sou casado de jeito nenhum. Eu sou solteiro, porque eu sou um prefeito solteiro, entendeu? Inclusive, eu acabei de ganhar a eleição. Opa, me esterzando aqui a pouco. Tá entendendo? E eu não lembro de ter casado com ninguém, não. Não tô lembrando disso aí, não. Isso aí é a oposição querendo me derrubar já, ó. Oposição, coisa nenhuma. É a oposição, eu tenho certeza. Absoluta. Eu tô achando que a fama já subiu pra sua cabeça. Que fama? A fama do prefeito. Não, só porque eu sou o novo prefeito da cidade. Não, de jeito nenhum. Aí, ó. Ah, então porque virou prefeito, eu acho que deve ter perdido o juiz da cabeça, né? Não, meu juiz tá perfeitamente em ótimo estado. Ó, e vou dizer uma coisa pra tu. Tu deixa de pantinzinho, viu? Tu deixa de pantin, porque esse aqui, tu tá fazendo aí, é pantin. Se chama pantin, porque eu nunca vi virar prefeito e esquecer que é casado. Nunca vi uma coisa dessa. Eu não esqueci que eu sou casado, não. Eu não sou casado. Não, você é casado sim comigo. Aqui, ó. Aqui, ó. A aliancinha. Cadê a sua aliancinha? Aqui, ó. Casadinho, casadinho. Filho, isso é um anel de lembrança que eu uso. Aqui é do compromisso com a cidade. Pega de dentro. Eu não tô acreditando que tu tá falando alguma coisa dessa, não. É, tchau, minha eleitora. Que tchau? Passa pra dentro. Se não quiser, ó. Passa pra dentro da nossa cara. Se não quiser, que eu dê na sua cara agora. Isso é oposição. Que oposição? Vem aqui. Vem aqui, rapaz. Tchau. Tchau.